Boa tarde, agora meio-dia, mais 34 minutos. O Região Notícias desta segunda-feira começa com imagens da manobra que pode ter sido a causa da queda do avião que matou duas pessoas em Tirapina na última sexta-feira. Entre elas, o empresário Fernando de Arruda Botelho, um dos maiores incentivadores da aviação no Brasil. O vídeo, gravado em junho do ano passado, foi feito por um amigo de Botelho. Como você vê nas imagens, o empresário pilota o avião, assim como no dia do acidente fatal. Agora ele ganha um pouco de altitude e realiza um giro de 360 graus em torno do eixo, completando a manobra sem maiores problemas. Segundo especialistas, a falta de altitude no dia do acidente pode ter comprometido essa manobra e ocasionado a queda. Oficialmente, as causas estão sendo investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a Seripa 4, de São Paulo. Fernando de Arruda Botelho, além de apaixonado pela aviação, era um piloto experiente. Na sexta-feira, era o segundo voo que ele realizava. Ele foi enterrado aos 63 anos no sábado. O corpo do acompanhante de Botelho no dia do acidente, Sérgio Luiz Robatino, piloto da Morro Vermelho Táxi Aéreo, também foi sepultado no fim de semana em São Paulo. O prazo para a conclusão das investigações das causas ainda não foi divulgado. Um ciclista morreu atropelado nesta madrugada em Pirassununga. O homem de 52 anos foi atingido por um carro que fazia uma ultrapassagem na rodovia. Esta é a quarta morte registrada nos últimos quatro dias na região. Na sexta-feira, um motociclista de 23 anos morreu na Luiz de Queiroz. No sábado, um acidente entre carro e caminhão matou uma jovem de 25 anos entre Piracicaba e Charqueada. E no domingo, o passageiro de um carro que capotou na estrada municipal de Capivari também não resistiu aos ferimentos e morreu. Veja agora outros destaques. Vamos ao nosso giro de notícias. Jornal de Limeira. Falta de planejamento deixa distritos industriais sem acesso. Quatro deles, Anhanguera, Paineiras e São Lucas 1 e 2, não têm acesso regularizado. Gazeta de Limeira destaca o esporte. Capivariano surpreende a Inter e vence por 1 a 0 no Limeirão. Time visitante contou com uma atuação espetacular do goleiro Maurício. O liberal, valor das fianças na região do Polo Têxtil, varia de 1 a 3 salários mínimos. Apesar do delegado poder estipular uma fiança criminal no valor de até 100 salários mínimos, a maior incidência de fianças é de apenas R$ 622. Todo dia, polícia não autua por crime doloso quem mata o volante. Nos primeiros dois meses deste ano, a região metropolitana de Campinas registrou 45 mortes no trânsito. Mas em nenhum dos casos, o motorista foi indiciado por homicídio doloso. Diário de Santa Bárbara, Prefeitura prorroga intervenção aviação barbarense por mais seis meses. A empresa é permissionária do transporte público coletivo da cidade. E a Secretaria de Trânsito de Piracicaba estuda implantar, assim como em São Paulo, o sistema de rodízio de carros na cidade. A intenção é melhorar o tráfego para os motoristas, principalmente no centro e nas principais rotatórias, onde são registrados congestionamentos extensos em horários de pico, como no almoço e fim de tarde. São mais de 40 mil veículos passando diariamente por esses pontos. Por enquanto, a Secretaria vai tentar resolver esse problema com a construção de novas pontes e rotas alternativas. Caso não resolva, o rodízio será a maneira mais viável de amenizar o problema do trânsito na cidade. E se em Piracicaba o crescimento é no trânsito, em Rio Claro o aumento é em outra área e, olha, não causa preocupação nenhuma. Pelo contrário, é comemorado e muito. O Banco do Povo já cumpriu 70% de sua meta prevista para o ano todo, em apenas três meses. Com um empréstimo no valor de 2.500 reais, Fátima do Carmo conseguiu transformar sua diversão em negócio. Em janeiro, ela procurou o Banco do Povo e se surpreendeu com a rapidez da aprovação e com o sucesso de seus produtos. Eles deram uma alavanca no meu negócio em prazo de um mês, que não tem um mês ainda que eu fiz o empréstimo. Eu já cresci bastante em função disso. Fátima já abriu seu CNPJ e agora a ideia é crescer e sair com a produção da sua casa e abrir sua própria loja. Inclusive, a ideia de crescer e de sair de casa foi das próprias meninas do banco. Elas me colocaram todas as condições e vantagens que tem de você poder fazer empréstimo e aumentar o negócio para maquinário, para material, estante, o que você precisar. E muitas pessoas procuraram a ajuda como artesã. Isso se deve ao sucesso do Banco do Povo nesse trimestre de 2012. O aumento foi significativo. A meta para o ano todo era de 180 contratos. E em três meses, 126 empréstimos foram aprovados. A gente atribui a diminuição da taxa de juros, que quando iniciou o banco a taxa era 1%, depois caiu para 0,7% e desde novembro do ano passado é 0,5%. O Banco do Povo é ligado ao governo estadual e tem como objetivo financiar diferentes empreendimentos. No caso de pessoa física, o limite inicial é de 3 mil reais e 5 mil reais se tratando de pessoa jurídica. Olha, se você quer ser uma empreendedora, assim como a Maria de Fátima, artesã que vimos na reportagem, o Banco do Povo de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536 no centro. O horário de atendimento ao público é das 8 da manhã às 4 da tarde. Confira agora outras oportunidades de emprego nesse início de semana na região. Agente de segurança, marcineiro, motorista de caminhão, pintor industrial, porteiro, torneiro mecânico, tratorista agrícola, analista químico, desenhista técnico, inspetor de qualidade. Os interessados devem comparecer à rua Doutor Armando Salles de Oliveira, número 673 no centro de Leme, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Rio Claro ganhou reforço na educação neste fim de semana. Foi entregue oficialmente à escola Darcy Reginato, no bairro Santa Cruz. A instituição garante 240 novas vagas para o ensino fundamental do município. Além das aulas, o local ainda abriga 160 crianças do projeto Presença Esperança em período integral. Com a inauguração, a Secretaria de Educação atende a demanda de vagas relativas à ampliação da primeira etapa do ensino fundamental, que agora inclui os alunos que cursam a quinta série. Já estão abertas as inscrições para a quarta edição do concurso Rio Claro revela sua história. Uma oportunidade para fotógrafos, sejam eles profissionais ou não, de mostrarem o seu talento e o seu olhar sobre a cidade. Valéria Spinelli. O projeto do Arquivo Público tem o apoio da Secretaria de Cultura. A cada ano, um tema diferente é escolhido e as fotos contam essas histórias. O tema deste ano são os bairros de Rio Claro, construções populares, costumes e dia a dia. Para falar mais do assunto que está aqui do meu lado, é a diretora do Arquivo, Tereza de Arruda Campos. Tereza, por que do tema, né, os bairros? Então, o concurso Rio Claro revela sua história, ele tem como objetivo ampliar o acervo e ajudar na construção da história do presente. Nós lá no Arquivo estamos muito preocupados em como a gente vai registrando o tempo presente, para que no futuro a gente saiba como é que a cidade funcionou, a urbanização da cidade, os costumes, as manifestações culturais. Então, para isso, é importante a gente incentivar a participação da comunidade. E o concurso vem responder a essa demanda. Quem pode participar? Então, todas as pessoas, né, que residem ou não em Rio Claro, mas é importante que a inscrição seja presencial, porque no ato da inscrição ela já leva as fotografias que vão concorrer ao concurso. E como podem ser feitas essas inscrições locais, até que data? Isso, as inscrições são de 2 a 30 de abril. Elas podem ser feitas no Casarão da Cultura e no Arquivo Público, no NAM, na sede ali do NAM. E mediante a apresentação de uma ficha de inscrição, um direito de uso de imagem e a entrega das 5 fotografias. Obrigada pelas informações. Se você quiser mais informações sobre o concurso, entre em contato pelo telefone 3522-1938. De Rio Claro, Valéria Spinelli, para o Região Notícias. Ainda em Rio Claro, o fim de semana foi marcado pela solidariedade. O Fundo Social realizou uma campanha para arrecadar alimentos. A campanha de arrecadação de alimentos contou com a ajuda dos atiradores do tiro de guerra de Rio Claro e voluntários de entidades sociais. Durante todo o sábado, eles arrecadaram nas portas de submercados da cidade um quilo de alimento. Cada pessoa que passava recebia um papel com o pedido da campanha. Depois das compras, as pessoas entregaram suas doações. Mais uma vez, a comunidade de Rio Claro demonstrou que é solidária. Com a campanha, foram arrecadados mais de 3.300 quilos de alimentos. Toda a arrecadação será entregue às entidades sociais de atendimento à família, que também são parceiras da campanha. A divisão será feita de acordo com o número de pessoas assistidas pelas entidades. Olha, e essa campanha continua. Durante todo o mês de abril e na primeira semana de maio, os atiradores também irão arrecadar alimentos nas casas, percorrendo vários bairros da cidade. Outras notícias em nossa página da internet ou logo mais às 6 horas em uma nova edição. Uma boa tarde e um ótimo início de semana para você.